Olá, queridos, muito bom dia, muito obrigada por permitir que eu tenha aí a sua companhia, não é? E obrigada por estar sempre conosco também. Nossa história vem lá do Tennessee nos Estados Unidos e foi escrita pela Patrícia Kowalski. Ela estava falando para a gente uma história em que faz nós refletirmos, afinal de contas, quem é o nosso próximo. Estava muito escuro quando o filho dela, o Jack, terminou de atender um último cliente numa noite muito fria. Estava voltando para casa enquanto subia um morro numa estrada coberta de neve, ele perdeu o controle do carro, bateu num barranco de neve. Enquanto ele estava tentando ligar para um serviço de guincho, ele viu uma caminhonete vindo na direção dele. De dentro do carro, o Jack deu sinal para o motorista com uma lanterna. O homem parou e se prontificou a puxar o carro do Jack de volta para a estrada e também pelo restante da subida coberta de neve, gente. Enquanto o motorista estava ali tirando aquela neve que estava debaixo do carro do Jack que para amarrar o cabo de reboque ali no eixo dianteiro, um carro parou e quatro rapazes que estavam no carro também se ofereceram para ajudar. Além de puxarem o carro de volta para a estrada, eles continuaram puxando até chegar ao topo da subida, gente. Quando o filho da nossa amiga aqui se ofereceu para pagar pelos serviços, eles se recusaram a qualquer pagamento, dizendo assim, não, é assim que a gente age aqui, nós cuidamos uns dos outros. Olha que lindo! Depois de agradecer àqueles rapazes por aquela prestatividade, por aquela cortesia, Jack continuou sua viagem um pouco mais até chegar a uma loja de conveniência. E aí ele relatou uma experiência, a sua experiência para uma moça que estava responsável pela loja naquela noite. Ela contou para ele que ela havia começado a trabalhar na loja dois anos antes, aliás, dois anos antes. E na época ela não podia comprar um carro, então todos os dias, mais de três quilômetros do trailer onde ela morava até a loja, ela fazia andando, né? E quando o inverno rigoroso chegou ali naquela região de Michigan, ela não tinha dinheiro para comprar roupas adequadas de inverno, né? Havia muitas necessidades ali, porque afinal de contas a temperatura fica abaixo de zero. Então, um dia alguém deixou uma encomenda para ela na loja de uma forma anônima. A caixa tinha um casaco grosso, tinha gorro, tinha cachecol, luvas e botas de neve, que não é qualquer bota, tem que ser uma bota especial mesmo. As necessidades dela foram totalmente supridas e dois anos mais tarde, ela continuava sem saber quem era aquela pessoa bondosa por trás daquele ato. Ela disse, é assim que essa comunidade cuida uns dos outros. O filho da Patrícia ficou bastante impressionado com aquela comunidade rural. Eles verdadeiramente viviam o cristianismo que pregavam, porque atos falam mais que palavras, não é? Jesus disse que o nosso próximo é qualquer pessoa em necessidade, quando a gente tem os meios e a capacidade para ajudar, devemos sempre ajudar. Lembre-se disso e vai lá no livro de Lucas, capítulo 10, versos 36 e 37, para completar esse momento, uma história muito especial. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!